Olá, tudo bem? Como quem é vívio sempre aparece, estou eu aqui de volta depois de um tempo sumido do blog. Mas não sou só eu que estava sumido não, né? As notícias relacionadas à campanha eleitoral, quando vamos eleger em outubro prefeito, vice-prefeito, vereadores, também estão meio sumidas, né? Essas notícias não têm acontecido muito, tudo por culpa das alterações no calendário eleitoral. Nessa época do ano, em outras eleições, nós já saberíamos, por exemplo, quem seriam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Na verdade, a campanha já estaria começando. E agora, com o estreitamento do calendário eleitoral, que reduziu o tempo de campanha de 90 dias para 45 dias, por enquanto, a gente ainda continua numa pasmanceira, vamos dizer assim, no processo de decisão. O que está mais borbulhante nesse momento nos bastidores é a definição dos candidatos, da formação das chapas para vereador, né? As coligações da disputa proporcional, isso é o que está movimentando mais o cenário. Só que isso, aos olhos do eleitor, não aparece muito, né? Isso é uma coisa muito mais de bastidor. A coisa vai começar a esquentar mesmo a partir da primeira quinzena de agosto, quando vão ser realizadas as convenções, portanto, oficializadas os candidatos, a partir realmente do início da campanha, que é 15 de agosto. E, bom, nessas eleições, a TV e o rádio vão continuar sendo as estrelas da festa, porque é principalmente por meio da televisão que os candidatos vão ter acesso aos seus eleitores. Claro que a internet já teve papel importante nos últimos dois pleitos, principalmente, principalmente no último para presidente, vai ter ainda mais importância nessa eleição, mas a TV ainda é a cereja do bolo e, mesmo tendo um período aí pouco mais de 30 dias de propaganda de TV e rádio, ainda vai ser o período de maior esquentamento, vamos dizer assim. E o Berlândia, por enquanto, os candidatos, os pré-candidatos a prefeito, declaradamente, ainda continuam os mesmos, né? O prefeito Gilmar Machado, que é pré-candidato à reeleição, o deputado federal Belmo Leão, que também é pré-candidato declarado, e o ex-secretário de Trânsito e Transporte do PSB, é Alexandre Andrade, que corre por fora ali e tá, assim, né, acelerando, porque ele precisa realmente de aparecer para tentar ver se consolida essa candidatura já antes, né, tá aproveitando bem esse período pré-campanha. Mas nós vamos continuar aqui no blog Frente e Verso, acompanhando esse cenário e trazendo mais informações, tá bom? A gente se vê no próximo comentário.